Rapazes do Senhor Jesus, quero te entregar algo de Deus nesse momento. Deus me deu aqui uma palavra, que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração algo que você precisa saber. Deus te trouxe até aqui no dia de hoje, porque tem algo que Deus quer te revelar. Deus tem resposta para a tua vida aqui hoje. Então declara aí nos comentários, fala comigo Senhor, declara aí. Fala comigo Senhor, porque você não veio até aqui por acaso, mas Deus te trouxe para que você ouça o que Ele tem para te dizer. Tem algo para acontecer e tem algo, eita Deus, que você precisa saber. Deus falou hoje aqui ao meu coração que vai ter alegria. Tu está entendendo? Embora muita coisa esteja do jeito que está, Deus falava aqui comigo hoje, que vai ter alegria. Tu está entendendo? E Deus falava assim comigo, filha, você precisa dizer. Você precisa avisar. Nesse exato momento eu já me esvazio de mim e dou lugar ao Espírito Santo de Deus, para que não sejam as minhas palavras, para que não sejam os meus pensamentos, para que não seja eu, mas para que seja a boca de Deus bradando ao teu coração aqui hoje. E Deus manda te dizer assim, vai ter alegria, porque está vindo aí uma volta por cima. Deus falava aqui, Deus falava aqui, os dias que estão vindo, são dias de virada. Tem uma vitória, eita Deus, para ser confirmada, e vai ter virada. Vai ter volta por cima. Vai ter reviravolta. E a alegria, eita Deus, vai te visitar. Tu crê que a alegria vai te visitar? Se tu crê, declara aí abaixo dos comentários, eu creio, Senhor, declara aí. Eu creio, Senhor. Deus falava aqui comigo assim, filha. Diga para essa pessoa, que chegou até aqui porque tem chorado. Porque tem se afligido. Porque tem, eita Deus, estado com o coração ansioso. Que não precisa mais se preocupar. Que não precisa mais se angustiar. Olha aqui para mim. Esteja pronto, esteja pronto. Não precisa mais se angustiar. Porque dentro dessa situação, eita Deus. A mudança que Deus vai fazer. Vai reverter toda a causa. Vai reverter a causa. E Deus falava assim comigo, o tempo é de transição, meu Deus. O tempo de agora é de transição. Tu está em transição desse tempo para a virada. Tu está em transição desse tempo para a volta por cima. E Deus falava assim, filha. Tem alguém que precisa saber que toda transição, muitas das vezes, ela é conturbada. Toda transição, muitas das vezes, o inimigo se levanta. Porque ele sabe o que vem após, o inimigo tem se levantado nessa fase de transição do teu deserto para a tua virada. Do problema para a tua vitória. Da luta para o teu regozijo. O inimigo tem se levantado. Porque ele sabe o que vai acontecer. Porque ele sabe o que vai acontecer. Deus falava aqui comigo. Que diante de tudo isso, eita Deus. Tu tem estado com o teu coração ansioso. Tem alguém que já está tendo até ansiedade. Muita tem sido a aflição, o estresse. Eu vejo uma sobrecarga. Deus me revelou alguém sobrecarregado. Tu sabe o porquê dessa sobrecarga em tua vida? Essa sobrecarga é por causa do ciclo repetitivo que vai ser quebrado. Eita Deus! Essa sobrecarga é por causa do que vai ser confirmado. Essa sobrecarga é tentativa do inimigo de querer continuar te aprisionando. Porque todas as vezes, quando uma volta por cima, uma virada muito grande está para acontecer. O inimigo, ele vai tentar aprisionar, porque ele não gosta de libertação. Ele não gosta de volta por cima. Ele não gosta de mudança. Tu sabe que ele vive ao nosso derredor diariamente 24 horas. Para trabalhar contra. E Deus falava assim. E diante de toda a aflição, de todo o estresse, de toda a ansiedade que está acontecendo aí. Eita Deus! O que vou eu fazer? Nem se compara com a aflição, com a angústia que tu tem passado aí. O inimigo sabe que vem dias de muita alegria. O inimigo sabe que vem dias de bênção. Que vem dias de tranquilidade. Que vem dias que tu não vai mais ficar aí com o teu coração ansioso. O inimigo sabe que vem dias de concretização. Eita Deus! Ele sabe da vitória que está para ser confirmada em tua vida. E você precisa saber. Você precisa saber que você está em transição para essa grande virada. Porque em meio a tudo isso, às vezes você quer parar. Em meio a tudo isso, às vezes você quer perder a fé. Quer se angustiar. Quer se amedrontar. Pensando que tudo isso veio para paralisar. Pensando que tudo isso veio para estagnar. Pensando que todas essas coisas estão acontecendo para te manter na situação. E Deus manda te dizer aqui hoje. Prepare-se. Esteja pronto. Porque uma grande alegria está vindo através dessa virada. Vem virada aí. Vem volta por cima por aí. Deus manda anunciar hoje. Hoje Deus está mandando anunciar. Levanta aí a tua mão. E me deixa profetizar sobre a tua vida. Que essa volta por cima vai te tirar da desonra. Eita Deus. Essa volta por cima vai te tirar do fracasso. Essa volta por cima. Eita Deus. Vai gerar valor em você. Você vai ter o que você nunca teve antes. Eita Deus. Você vai ver ser confirmada em tuas mãos. A vitória que não foi confirmada antes. Você vai ver chegar na tua mão. Porque você nem tinha mais esperança que pudesse chegar. Eita Deus. Deus manda dizer para ti assim. Eu vou mudar a tua história nessa virada. Eita Deus. Tenha um tempo de honra chegando sobre a tua vida. Tenha um tempo de honra chegando sobre a tua história. Esteja pronto. Porque os dias que você está vivendo. São dias que estão te... Eita Deus. Está te levando. Há algo novo que Deus vai proporcionar. Deus falava assim comigo. Eu estou apressando. Meu Deus. Eu estou apressando. Abreviando. Eita Deus. As horas. Os dias. Os minutos. Para que isso venha a acontecer. Tem algo aí para ser mudado. Tem algo aí para ser revertido. E Deus quer que você saiba hoje. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Olha aqui para mim. Declara aí nos comentários. A minha vida vai passar por uma virada. Declara aí. A minha vida vai passar por uma virada. Não vai ter mais espaço para o velho, não. Não vai ter mais espaço para o antigo, não. Não vai ter mais espaço para a limitação, para a impossibilidade, não. Porque o que Deus vai fazer vai mudar completamente a estrutura da tua vida. Deus está mudando a tua história. Vou passar para você a palavra que Deus mandou te entregar. Porque tu sabe que a Bíblia aberta é Deus bradando na terra. E a resposta que Deus mandou te entregar aqui hoje. Ela está dentro dessa palavra. Essa palavra vai revelar algo muito forte para você. A palavra vai, eita Deus, mostrar para você. Que a tua espera vai acabar. A palavra aqui vai mostrar para você. Que a desonra vai ficar para trás. Eita Deus. A palavra vai mostrar para você. Que você está em transição. Transição. Tu está entendendo porque o inimigo tem que se levantar? Tu está entendendo porque tanta coisa tem acontecido? É. É forte essa palavra e tu vai saber. Essa palavra é o olho de Deus. É o bálsamo de Deus no teu coração no dia de hoje. Para acalmar aí essa ansiedade que tu está sentindo. Deus manda dizer para ti, ei. Tu não vai mais conviver com essa ansiedade, com essa angústia, com essa tristeza, com essa... Eita Deus. Dentro dessa instabilidade, não. Eita Deus de mistério. Vai ter virada. Vai ter reviravolta. Vai ser grande o que Deus vai fazer. O que Deus vai confirmar aí no teu cenário. Grande é a vitória que Deus está me mostrando aqui no dia de hoje. Esté capítulo 6, versículo 10. A palavra do Senhor vai dizer. Então disse o rei a Amã. Apressa-te. Toma a veste e o cavalo, como disseste. E faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de todo o quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. E o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará ao homem, que cuja honra o rei se agrada. Olha aqui para mim. Amã estava na porta. Na porta do palácio. Mas existia uma ordem. Eita Deus, para quem estava na porta. Tu sabe que quem está na porta está na espera? Tu sabe que quem está na porta está no aguardo? Tem coisas aí que tu tem sentido na porta. Não é bem assim? Esperado por quê? Porque tu tem esperado Deus fazer. Tu tem esperado algo acontecer. Tu tem esperado algo mudar. Tu tem esperado algo se resolver. Tu tem esperado um resultado positivo. Tu tem esperado algo chegar. E Deus falava assim comigo. Filha, tem alguém que está como Mardoqueu. Está na porta. Mas existia uma ordem dada pelo rei. E a ordem era que vestisse Mardoqueu. E levasse ele a cavalo pelas ruas da cidade. Eita, Deus falando. Assim se fará o homem que cuja honra o rei se agrada. Para mostrar para toda a cidade. Que aquele que estava na porta esperando. Estava sendo honrado. Aquele que estava na porta esperando. Vive uma volta por cima. Aquele que estava na porta esperando. Vive uma virada. Eita Deus. A partir dali nada mais continua como antes. A partir dali. Eita Deus. Nada mais permanece como era. Sabe o que Deus manda te dizer aqui hoje? Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Para te dizer assim. Ei. Eu vou proporcionar uma virada. Que vai te tirar da espera. Que vai te tirar da porta. E depois disso nada mais vai continuar como está. Meu Deus. Nada mais depois disso vai continuar do jeito que se encontra. Eita Deus de mistério. Levanta aí a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Que a virada vai mudar a tua história. Que a virada que está chegando. Deus confirmará nessa virada o que tu está esperando. Meu Deus. Recebe aí. Segura essa palavra. Toma posse. Declara aí abaixo nos comentários. Eu tomo posse. Declara aí. Eu tomo posse. Declara porque quando tu declara tu dá legalidade. Para essa palavra se cumprir em tua vida. Deus falava assim comigo. Alguém está na porta. Mas vai sair da porta. Alguém está na espera. Mas vai sair da espera. Filha. Se alguém soubesse. Os dias que estão por vir. Deus estava falando aqui comigo. Alguém já começava a se alegrar de agora. Tu sabia que tu está chorando em vão? Tu sabia que tu está se desgastando em vão? Tu sabia que... Eita Deus. Essa tua ansiedade. Não é mais necessária. É desnecessária. Porque Deus está mudando. E Ele manda te anunciar hoje. Meu Deus. Isso aqui é confirmação de Deus. Para tu ouvir. Esteja pronto para os dias que você vai viver. Olha aqui. Mardoqueu. Eita Deus. Sai da porta. E vai desfilar milagre. Vai desfilar honra. Vai desfilar vitória. Vai desfilar a volta por cima. Vai desfilar virada. Tu está entendendo? Deus vai te desprender da porta. Eita Deus de mistério. Tu vai. Eita Deus. Viver. Tu vai sair da porta e tu vai viver. Tu vai. Eita Deus. Usufruir. Do que Deus vai fazer. Eu vejo tu saindo. De um. Eita Deus. De um cenário. Onde tu fica ali só. O dia todo. Fazendo as mesmas coisas. Nenhuma novidade acontece. Do mesmo jeito. Nada muda. Eu vejo você um pouco acomodado. Em uma situação. Porque você não tem nada mais a fazer. É como se você dissesse assim. Eu estou sendo obrigado a ficar aqui parado. Eu estou sendo obrigado a esperar. Se eu pudesse eu fazia alguma coisa. Se eu pudesse eu me movia. Eita Deus. Se eu pudesse. Eu tendo. Eu resolvia isso. Mas eu tenho que ficar aqui parado. Só que ficar parado. Te esgota. Ficar parado. E ver os dias se passar. E nada acontecer. Você te cansa. Ficar na espera. Ficar na porta. Tem. Eita Deus. Tem trazendo ansiedade. Trata a tua alma. Para o teu coração. Porque tu tem a sensação. De que enquanto tu espera. Muita coisa se desestrutura. Tu tem a sensação. De que enquanto tu espera. Muita coisa. Eita Deus. Desce por algo abaixo. Tu tem a sensação. De que enquanto não acontece. Muita coisa. Que poderia acontecer. Vai ficando pior. Não é bem assim a sensação. Só que. Eita Deus. Talvez. Mardoqueu. Tivesse tido essa sensação. De que ele estava ali na porta. Mas por não saber. O que estava acontecendo. Dentro do palácio. Aquilo poderia cansar ele. Aquilo poderia esgotar. Mardoqueu. Esvair as forças dele. Mas ele continuou na porta. Eita Deus. De mistério. E chega o momento. Que o rei libera a honra. Para quem estava na porta. Chega o momento. Que Deus tira o sono do rei. Eita Deus. Para que o rei fizesse. Para que o rei antecipasse. Meu Deus. Eita Deus de mistério. Dentro do palácio. O rei estava antecipando um negócio. Dentro do palácio. O rei estava fazendo algo. Para que Mardoqueu. Vivesse uma volta por cima. E saísse da porta. E fosse para as ruas. E fosse se mover. E fosse subir no cavalo. Eita Deus de mistério. Enquanto tu está na porta. Eu estou movendo. Enquanto tu está na porta. Eu estou fazendo. Enquanto tu está na porta. Eu estou gerando o teu milagre. Diz o Senhor. Tem milagre sendo abreviado. Eita Deus. Tem milagre acontecendo no oculto. Tem coisas se movendo ao teu favor. Sem que tu saiba. Enquanto Mardoqueu estava na porta. Tinha algo se movendo dentro do palácio. Que ele soubesse. Enquanto Mardoqueu estava na porta. Ei. O rei estava preparando a honra. A volta por cima. A exaltação. Ei. A espera de Mardoqueu acaba. Enquanto ele está na porta. Eita Deus. Deus manda te dizer assim. Ei. Tu vai sair da porta. Tu vai sair da porta. Porque tem honra chegando. Tu vai sair da porta. Porque está chegando a tua vez. Tu vai sair da porta. Porque. Ei. Vai ser anunciada. A volta por cima. Vai ser anunciada. A virada. Ei. Vai haver alegria. Aonde está existindo choro. Vai haver alegria. Aonde está existindo impossibilidade. Vai haver alegria. E tu precisa saber. Que tu está em transição da alegria para a virada. Eita Deus. Tu está em transição do deserto para a virada. É não. Do deserto para a virada. Da porta de espera para a volta por cima. Eita Deus. De mistério. Era a transição. Deus manda dizer para ti assim. Ei. Vai acabar. Tem algo aí que te incomoda. Tem algo aí que. Te aflige. Tem uma limitação aí que te angustia. Deus dizia assim. Filha. Eu trouxe alguém aqui no dia de hoje. E você vai dizer que isso vai acabar. Eu não sei o que é que precisa acabar. Eu não sei o que é que precisa de um basta de Deus. Eu não sei o que é que Deus precisa cessar. Eita Deus. Mas Deus dizia assim. Vai acabar. Eita Deus de mistério. Não sores mais porque vai acabar. Não sores mais porque vou eu cessar. Não se perturbe mais. Porque chegou o tempo do meu basta. Eita Deus de mistério. E quando eu coloco um basta. Eita Deus. Ainda que o inferno tente. Eita Deus. Eu não permito que continue. Quando a minha mão coloca um basta. Quando a minha mão cessa. Ainda que o inferno tente. Ainda que o inferno trame. Ainda que o inferno. Eita Deus. Faça de tudo para desestruturar. Ele não consegue mais. Digo eu para ti. Tem um negócio aí em tua vida que. Eita Deus. Mas eu estou dando basta. Eu estou cessando. Diz o Senhor. Deus manda dizer para ti. Te trouxe aqui. Para trazer confirmação sobre a tua vida. Para trazer milagres sobre a tua história. Eita Deus. E para anunciar. Que os dias que estão vindo. São dias de mudança. Os dias que estão se aproximando. São dias de virada. Tem volta por cima. Para acontecer em tua vida. Tem volta por cima. Para acontecer em uma situação. Não vai ficar na desonra. Não vai ficar. Na estagnação. Não vai ficar. Na humilhação. Não vai ficar. Eita Deus. No fracasso. Não vai ficar. No afastamento. Não vai ficar. Eita Deus. De mistério. Na decepção. Nem na frustração. Mas vai haver. Uma mudança. Ao qual vai haver. Alegria. Na situação. Deus falava assim. Filha. Vai haver. Uma grande alegria. Na situação. Deus dizia. Filha. Vai ter alegria. Na causa. Ou seja. Da aflição. Da frustração. Da tristeza. Da decepção. O que vai acontecer. Vai trazer. Muita alegria. Sobre a tua vida. E o inimigo sabe. Da alegria. Que tu está para sentir. O inimigo sabe. Do que Deus está para fazer. E é por isso. Que ele está te afrontando. Te desgastando. Te cansando. Trazendo ansiedade. Para o teu coração. Para que tu não consiga romper. O inimigo não suporta. Te ver romper. Ele não suporta. Ver o ciclo repetitivo. Da tua vida ser quebrado. Tem algo para ser quebrado. Tem um decreto. Eita. Deus de mistério. Dos céus. Sobre a tua vida hoje. E o decreto dos céus. Sobre a tua vida. É honrar. É exaltação. Assim como veio um decreto do rei. Para que honrasse Mardoqueu. Para que ele saísse da porta. E está descendo. Eita. Deus de mistério. Sobre a tua vida hoje. Um decreto celestial. Para que haja honra em tua história. Tu crê nessa palavra. Tu recebe essa liberação. Dos céus. Eita. Deus. Essa ordem celestial. De honra sobre a tua vida. Se tu recebe. Declara aí nos comentários. Eu recebo. Senhor. Declara aí. Eu recebo o Senhor. Deus manda dizer para ti. Alegra o teu coração. Porque estou para acessar. Essa situação. Amém? As mãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece de deixar aí abaixo nos comentários. O teu pedido de oração. Saiba que toda meia noite. Aqui na minha casa. Tem clamor. E o clamor é por todos os irmãos. Que nos pedem por oração. Nos comentários dos vídeos. Perdão aos irmãos. Que tem nos mandado mensagem. Nas nossas redes sociais. Ainda não podemos responder. A todos. Não deu tempo ainda. Que são muitas mensagens. Mas a gente vai responder a todo mundo. Tá bom? Então me perdoe a demora. Me perdoe o atraso. Mas enquanto isso. Deixe o teu pedido de oração. E abaixo nos comentários. Para que você possa ser. Já hoje ainda. Alcançado. Através do nosso clamor. Através das nossas intercessões. Deus te abençoe.